Olá pessoal, tudo bem gente? Hoje nós vamos abrir 9 caixas do O Boticário Vamos começar por aqui Quasar Drops Óleo, óleo de karité Aqui tem o refil de quinoa Do de máscara da Intense Tem o óleo de quinoa também Aqui é só refil Hidratante da Nativa Spa de quinoa Esse daqui é o Rosé Também Nativa Spa Não tem pra que embalar isso aqui? Aqui estão dando de brinde álcool gel Álcool gel Então aqui é só hidratante Que essa caixa é somente o refil Do hidratante de ameixa Nativa Spa O que mais hidratante Ameixa negra Da Nativa Spa Refil do caviar Só esses dois produtos Nossa, tá um mais pesado que a outra Refil do Nativa Spa Rosé E ameixa negra Tem dois produtos também Nossa, eu peguei com uma força Essa sacola Tino, que tamanho é que essa sacola? PP E essa aqui, Tino? M Obrigado, Tino Só sacola, gente Essa também Só embalagem Essa aqui, Tino? M Então, essa aqui é só sacola Aqui, a Nativa Spa Ameixa Ameixa Essa caixa é só Hidratante E o queridinho A última caixa Hidratante acetinado Do Lily Essa caixa também É só Hidratante do Lily Então, é isso daí, gente Já terminou Então, beijo pra vocês E até a próxima Até a próxima